O plenário da Câmara aprovou agora há pouco o decreto de intervenção federal no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. E a gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dine Moraes que tem as informações. Olá Dine, foi uma sessão longa, mas a gente pode dizer que foi uma votação tranquila, Dine? Boa noite Jaciene, boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela madrugada da TV Câmara. Sim, foi uma sessão longa, viu Jaciene? Foram sete horas de discussão e votação desse decreto que permite a intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. E foi sim relativamente tranquila, viu? Porque apesar de ter acontecido a obstrução de parte dos partidos de obstrução, foi uma discussão, digamos assim, civilizada. Não teve briga, não teve discussões acaloradas e foi um discurso, um debate, digamos, de alto nível. Dos partidos de oposição, PT, PSOL e PCdoB foram os partidos que eram terminantemente contrários ao decreto e por isso fizeram a obstrução. Por isso, inclusive, que a votação foi um pouco mais longa ao longo dessa noite. Entre os pontos que eles apontavam por serem contrários, eram praticamente três. Uma era a falta de transparência, falavam que faltavam dados de justificativa do governo federal para ter determinada essa intervenção. E outra foi a falta de diálogo também, junto aí com o Conselho de Segurança e o Conselho de Defesa do Brasil, do Estado brasileiro. Tendo em vista que esse conselho se reuniu hoje e o decreto de intervenção foi assinado na sexta-feira. No entanto, olha, a aprovação foi com uma larga diferença aí. Foi agora há pouco, foi anunciado pelo presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia. A votação foi 340 votos a favor do decreto de intervenção na segurança do Rio de Janeiro e 72 votos contrários. Vamos ver como é que foi um pouquinho desse debate aqui no Plenário da Câmara? Foi a primeira vez que a Câmara se reuniu para votar um decreto de intervenção desde que foi promulgada a Constituição de 1988. O instrumento permite que o governo federal assuma toda a política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, incluindo os presídios. Mas precisa da concordância do Congresso Nacional. Os deputados são os primeiros a votar o texto, em forma de projeto de decreto legislativo. O debate sobre a medida extrema começou assim que foi iniciada a sessão extraordinária, pouco depois das sete da noite. Não podemos e não vamos perder a ordem que está garantida na Constituição. Eu conclamo a cada um dos meus pares que votem sim. Isso não é uma matéria ideológica. O governo tomou uma decisão de supertão, não consultou nem seus próprios ministros, na sua maioria, não ouviu nenhum segmento da sociedade, nem o Ministério Público, nem nada, para intervir no Rio de Janeiro, que realmente não tem governo há muito tempo. Essa ação da intervenção é correta. É tomada em um momento em que a população pede socorro e essa casa simplesmente virar as costas para o que está acontecendo, ou partidarizar essa discussão, é colocar em vida, em jogo a vida das pessoas. Utiliza essa intervenção no Rio de Janeiro, que é uma medida exclusivamente política para romper mais uma vez a Constituição. A medida não visa a segurança. Não há um plano apresentado. Não há um projeto claro. Há um projeto de criminalização total da população das periferias. Nós temos a responsabilidade de intervir, temos a responsabilidade de atuar, para dominarmos e retomarmos o Estado que está alijado das forças federais, das forças das polícias estaduais. Senhoras e senhores deputados, a situação do Rio não é uma questão de índice de homicídio ou de assalto. É uma questão de domínio territorial e geográfico. Transcende muito a questão da segurança pública para uma verdadeira questão de Estado. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, mas repudio esse decreto. Essa intervenção é uma violação da Constituição, é um ato de Estado de exceção. Em meio ao debate, também houve queixas quanto à forma de análise do decreto. A mesa diretora da Câmara não está recebendo nenhuma emenda. Eu queria saber com base em que, baseada em qual artigo do regimento ou da própria Constituição Federal, que o deputado federal não pode emendar uma proposta do Executivo. Regimentalmente, a nós cabe uma única condição, aprovar ou rejeitar. Nós não podemos emendar o decreto, não podemos alterá-lo. E que ele, senhor presidente da República, senhor presidente da Câmara, se abstenham de falar nessa heresia de que podem suspender o decreto para votar a Previdência. O presidente da Câmara, que é do Rio de Janeiro, defendeu o decreto de intervenção diante do plenário. Estamos numa guerra contra o crime. Nossa arma é a Constituição. E a nossa missão é defender a democracia, dando aos Estados os poderes excepcionais previstos na Constituição para assegurar a manutenção da ordem e do Estado democrático de direito. As Forças Armadas, a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal estão sendo convocadas pelo presidente da República, que é o comandante delas, para uma missão fundamental na defesa da democracia. Combater e vencer o crime organizado. Olha, durante os discursos a gente viu que até os deputados que eram contrários à intervenção, eles falavam da importância de se combater essa onda de violência que tomou o Estado do Rio de Janeiro. Bom, falaram-se em guerra civil, falou-se em diversas guerras contra criminosos, de como isso está afetando a vida das famílias. E a relatora do decreto aqui no plenário da Câmara foi a deputada Laura Carneiro, que é do PMDB, justamente lá do Rio de Janeiro. Ela se emocionou, fez um voto, ela não leu o relatório inteiro, mas durante o voto dela ela se emocionou algumas vezes ao falar justamente de como a criminalidade atinge as famílias lá do Rio de Janeiro. Deputada, a senhora acha que realmente essa intervenção, ela pode trazer um pouco de tranquilidade às famílias que moram no Rio de Janeiro? Eu não só acho como espero, mais do que acho. Senão não faria parecer favorável. Nesse momento nós já tentamos todas as possibilidades. Tentamos as ações coordenadas com o governo federal. Tentamos ações em vários governos, não é no governo atual, em vários governos foram feitas tentativas de acertar a questão da segurança pública no nosso Estado. E nada surtiu o efeito desejado. Vamos agora esperar que nessa intervenção, com os recursos necessários, e por isso eu fiz a indicação, com os recursos necessários, você efetivamente possa tentar transformar o status quo que se vive no Rio de Janeiro. Não faz nenhum sentido. O mínimo que o Estado brasileiro pode oferecer à população é a paz social. É o mínimo que a gente pode oferecer. O mínimo que nós, parlamentares, que os governantes desse país podem fazer, é de alguma maneira oferecer alguma perspectiva. Senão você acaba com o Estado. A deputada Laura Carneiro fez uma observação no plenário, citando, por exemplo, o dado que aplicativos na internet, só no Rio de Janeiro tem aplicativos de internet que mostram onde tem tiroteios no Estado. E citou que a média é cerca de 10 tiroteios por dia. Eu, inclusive, fui checar, depois que a senhora falou isso, eu acessei um dos aplicativos lá, e os aplicativos apontaram que, no dia de hoje, foram 14. Então, assim, a senhora apontou, como falou agora há pouco, fez duas indicações para o governo, para o Poder Executivo, já que não era possível mudar o decreto, principalmente falando de dinheiro. E aí eu pergunto para a senhora uma questão referente a futuro. Como garantir que essa situação se tranquilize, de fato, após 31 de dezembro? Lembrando que o decreto vai até 31 de dezembro. Essa foi a nossa grande preocupação. Como eu não podia alterar o decreto, nós fizemos em forma de indicação, que é o único remédio jurídico que me restou. E fiz isso como parlamentar. Independente do relatório, apresentei as indicações. E nas indicações, eu sou muito clara. Na verdade, nós precisamos imediatamente de uma medida provisória, de um PLN, que estabeleça os recursos necessários às ações da intervenção propriamente dita. É necessário que, ao lado disso, se acople recursos para a área de assistência social, sob pena de você... Só na parte de segurança... Passiva, digamos, e não agir na parte, vamos dizer, preventiva dessa matéria. E, além disso, que os recursos possam, de alguma maneira, em setembro, quando vier o orçamento, que se preveja para o ano que vem, alguns recursos suplementares. Claro que não no mesmo valor que vai se prever para esse ano. Mas alguma coisa que faça com que o próprio Estado do Rio de Janeiro, recebendo a sua autonomia novamente, possa, de alguma maneira, manter as ações que devem ser estruturantes, precisam ser estruturantes. Como precisam garantir direitos individuais, como precisam, de alguma maneira, efetivamente, mudar a vida do Carioca. Muito obrigada, deputada Laura Carneiro. A senhora está participando das negociações no Senado. A votação lá vai ser tranquila, assim também, como foi aqui na Câmara? Não, essas eu deixo para o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente. Tá bom. Muito obrigada, deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, que foi relatora desse decreto de intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Jaciene, lembrando que agora esse decreto vai ser votado no Senado e a previsão é que ele seja votado já nesta terça-feira lá no Senado Federal. Ele já está em vigor, mas precisa da confirmação do Congresso Nacional. Você quer falar um pouquinho da pauta da Câmara dos Deputados para amanhã? Quer dizer, tem sessão já convocada para amanhã, né, Dine? Tem sim, tem sim. Tem uma sessão do Congresso Nacional, convocada para as três horas da tarde, e essa sessão é para apreciar três votos, né, três votos, perdão, não, três vetos presidenciais e um projeto de lei de remenajamento do orçamento de dois bilhões de reais. E tem pauta no plenário aqui da Câmara dos Deputados, e aí, de agora em diante, provavelmente será uma pauta que é considerada mais prioritária do governo. Amanhã tem três medidas provisórias que já estão aqui no plenário da Câmara dos Deputados, duas delas perdem a validade na semana que vem. Uma delas trata do tempo de concessão das rodovias federais, e a outra trata das garantias que os estados superendividados têm que dar ao governo federal para conseguir renegociar as dívidas que tem junto à União. Já a terceira medida provisória, ela tem um prazo um pouquinho maior, e ela trata de mudanças naquele programa que financia negócios de pequenos empresários no Brasil, chamado microcrédito produtivo. Jaciene. Tá certo, Gini. Muito obrigada pelas informações.